Boa tarde, eu sou a Thais Dadazio, eu sou engenheira agrônoma e sou doutora em proteção de plantas. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o efeito da adição de algas juntamente com os fungicidas. As algas, elas são conhecidas e são aplicadas os extratos de algas há muito tempo atrás, principalmente fora do Brasil, uma vez que essas algas, elas são ricas em uma série de nutrientes. E quais nutrientes são esses? Tanto macro como micronutrientes. Além disso, nós temos algas que também são capazes de produzir os hormônios vegetais, ou seja, os mesmos hormônios que as plantas produzem e que são responsáveis, por exemplo, pelo crescimento dessas plantas. Mais recentemente, as algas estão sendo utilizadas com os fungicidas para auxiliar no controle dos fungos. E como que essas algas, elas podem vir a auxiliar no controle dos fungos? Elas podem agir diretamente na incidência dessa doença e na severidade, então ela vai reduzir a quantidade de patógeno e agressividade dessa doença que está lá no campo. Ela pode favorecer o desenvolvimento de organismos benéficos do solo, uma vez que ela aumenta a umidade do solo, então ela pode favorecer esses organismos benéficos que podem vir a ser antagonistas, controlando então o fungo que está ali nos causando prejuízo. E por fim, ela pode ativar mecanismos de... ... ... ... ...